Está pensando em contratar os planos da Amil Saúde Empresarial em São Paulo? Neste vídeo nós vamos te falar tudo, mas antes de iniciar, eu gostaria de informar que nós sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja relevante, quando o assunto é plano de saúde, cada pessoa e empresa terão a sua particularidade. Então se você quer ganhar tempo, antes de assistir este vídeo até o final, pause, chame um de nossos consultores através do nosso site e envie a sua solicitação. Assim você terá um especialista atuando para solucionar o que você deseja. Fez sua solicitação? Então vamos para o vídeo. Olá, estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde. Sou Daniel Cesar, consultor de seguros, especialista em planos de saúde e neste vídeo da Amil Saúde Empresarial nós falaremos tudo sobre formatos de contratação, abrangência, categorias e acomodações do plano, hospitais e laboratórios na rede credenciada que estão em destaque, coberturas, carências, os valores, como contratar sem dor de cabeça, desconto, cashback e mais uma cortesia para quem incluir o plano dental na contratação do plano de saúde. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal que após a vinheta nós vamos falar tudo sobre os planos da Amil Saúde em São Paulo. Formatos de contratação dos planos Amil Saúde A Amil Saúde só atua com planos com coparticipação, sendo dois modelos. O primeiro é cobrado apenas para terapias, já o segundo modelo é cobrado para todos os procedimentos. Além disso, existem dois tipos de tabelas, a compulsória em que há necessidade de incluir todas as vidas vinculadas ao CNPJ e o segundo modelo que é a tabela de livre adesão, onde a entrada de todas as vidas é mais flexível. Fale com a nossa equipe para saberem qual tabela da Amil Saúde a sua empresa se enquadra. Abrangência, categorias e acomodação dos planos de saúde da Amil Empresarial em São Paulo. Bom, todas as categorias dos planos Amil Saúde possuem atendimento em todo o território nacional. Os planos da Amil Saúde Empresarial incluem as seguintes categorias, a Amil S380, a Amil S450, a Amil S580 e por fim a Amil S750. Todas na acomodação em enfermaria, que é o quarto compartilhado e apartamento, que dá direito a um quarto individual e mais acompanhante 24 horas. Caso você tenha qualquer dúvida ainda relacionada sobre as categorias e acomodações dos planos da Amil Saúde ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde, basta buscar. Compare plano de saúde mais o tema, que você vai encontrar tudo em nosso site ou em nosso canal. Rede credenciada Amil Saúde Empresarial em São Paulo. A Amil Saúde Empresarial oferece uma ampla e excelente rede credenciada. Eu vou citar aqui só alguns destaques, pois a rede é muito extensa. Caso você queira receber a rede completa, solicite com o nosso time através do nosso WhatsApp. Bom, alguns hospitais em destaque na rede dos planos Amil são o Hospital Alvorada, Hospital Vitória, Vila Lobos, 9 de Julho, a Rede Dor São Luís, Hospital H-Core, entre outros. A rede de laboratório inclui Salomão Zopi, Teoboni, Lavoisier, entre outros. Coberturas e carências a Amil Saúde em São Paulo. A Amil Saúde oferece todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. A sua carência segue o padrão para novos clientes e a Amil também reduz carências para planos compatíveis com o seu com mais de 6 meses ativo. Fale com a nossa equipe e veja como ficariam as suas carências nos planos da Amil Saúde. Valores dos planos Amil Saúde Empresarial em São Paulo. Antes de falar dos valores, eu gostaria de informar que se achar o preço inicial elevado, converse com a nossa equipe para estudarmos a melhor opção de plano para a sua empresa. E lembrando, gente, que todas as informações aqui contidas nesse vídeo, principalmente sobre valores, podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio. Na Amil S380, os planos estão a partir de R$ 289,47. Para a faixa etária de 0 a 18 anos, tabela compulsória a partir de 3 vidas. Já na tabela livre adesão nas mesmas condições de planos anteriores, os planos estão a partir de R$ 318,41. Benefícios Amil Saúde Amil Dental, contratando seu plano odontológico. Junto com o plano de saúde, você ganha um desconto na contratação do seu plano odonto. O valor do mesmo é R$ 28,90 por vida, mas contratado junto ao saúde, fica apenas R$ 23,00 por vida. Atendimento domiciliar em casos de urgência e emergência. Tem também o Amil Resgate, que é o sistema de transporte interhospitalar, com unidades de UTI móvel, como ambulâncias, helicópteros e jatos. Tem assistência à viagem internacional, telemedicina Amil e reembolsos para consultas médicas, que vão entre R$ 96,00 a R$ 328,00, entre outros diversos benefícios. E agora eu vou deixar com você cinco dicas de extrema importância para contratar o seu plano da Amil Saúde sem risco de fraude e dor de cabeça. A primeira dica é que você deve escolher uma corretora de confiança, especializada em planos de saúde. A segunda dica é que você deve pesquisar o reclame aqui dessa corretora. Terceira dica, pesquise as avaliações no Google. Quarta dica, veja os processos dessa corretora no JusBrasil. Quinta dica, confirme se a corretora tem cadastro ativo na SUSEP. Bom, seguindo essas dicas, você minimiza e muito a chance de sofrer alguma fraude ou erro na contratação do seu plano de saúde. E orgulhosamente, a Compare possui todos os requisitos citados. Além de estarmos entre os campeões de venda dos produtos Amil Saúde pelos últimos cinco anos consecutivos, somos a corretora mais bem avaliada do Google. possuímos ainda um programa exclusivo de fidelidade, garantimos a excelência do nosso atendimento e descontos de até 40% no valor da primeira mensalidade. Lembrando que este altera de acordo com o plano escolhido, tudo bem? E ainda, você informando que nosso time está vindo através do nosso canal ou mídias sociais, temos uma surpresa especial para quem incluir o Odonto na contratação do plano de saúde. E aí, você contaria com toda a qualidade dos planos da Amil Saúde para cuidar da saúde da sua empresa e da sua saúde? Deixe suas respostas e dúvidas também aqui nos comentários. Teremos o prazer de esclarecer todas para vocês. E aproveite para deixar também o seu like, pois ele é de graça e vai nos ajudar muito. E ainda por cima, o YouTube recomenda nosso vídeo para mais pessoas que vão poder se beneficiar deste conteúdo. Siga os nossos perfis no Instagram, comparesegurosoficial, Daniel Cesar, compare plano de saúde e Rafael Yamamoto, plano de saúde. Bom, vou ficando por aqui. Deixo com você o meu forte abraço, ansioso para encontrar lá no próximo vídeo. E lembre-se sempre, compare plano de saúde, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. E aí, vamos lá.